E aí galera, bom dia. Galera, eu tô aqui no açude do corvão e olha aqui como está a água aqui do açude. Devagarzinho, devagarzinho ele tá enchendo galera, olha o jeito. Olha só, tá bonito demais viu. 11 anos galera, sem esse açude encher. Passou 11 anos seco ele. Olha só, depois a gente vai ali no sangrador, registrar ali pra vocês, ver quantos metros falta pra ele começar a sangrar né. Olha só, muita água viu. Galera, eu quero pedir a vocês aí, quem não é inscrito aí, que for chegando, se inscrevam. Deixa aquele like aí pra fortalecer o canal. E pode comentar aí também. E agradecer aí a todos que já é inscrito aí no canal. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe todos vocês. Aqui é a casa de bomba né, muito tempo parada, tá desativada. Ali ó, o mato tá grande já viu. Tá mais alto do que a casa. Mas tá lindo o corvão. Muita água mesmo ó. Aí galera, o balde aqui do açude ó. Como está aqui ó. Deram uma limpada aqui no balde. Derrubaram um pouco do mato ó. Olha só. Aí galera, daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês ali a... Encontrei aqui o amigo Adilson, Adilson Cordeiro. Daqui a pouco eu vou conversar um pouco com ele. Ó. Aí galera, eu tava chegando aqui. Encontrei aqui o amigo Adilson. E aí Adilson. E aí Bruno, beleza? Tudo bom Adilson? Bom, oi pessoal, meu nome é Adilson. Tô aqui no canal de Bruno aqui. O nome do canal dele é isso aí ó. Adilson Cordeiro. Você que segue Bruno lá, me segue lá também. Quem segue eu, me segue Bruno. É isso aí Adilson. Aí Adilson, toda sexta-feira, tu vem atualizar aqui né? Água do Corvão. Eu, meu canal assim, eu atualizo. De sete a sete dias. Na quarta-feira eu faço o açude do... Arassagir. Arassagir né? Na quinta. Na quinta eu faço o Corvão. Como é que é? O Riacho Amarelo. Riacho Amarelo. Faço o Jacaré. Na sexta eu faço aqui do Corvão. Faço o Campo Formoso. Daqui a pouco a gente vai pra lá. Vamos sair daqui e vamos direto pra lá. No sítio Campo Formoso. E no sábado, no sábado Bruno, eu faço vídeo das feiras Esperança. Na feira Esperança. Todo sábado tem vídeo das feiras Esperança. Vocês passam aí no canal Adilson Cordeiro. Tem muitos vídeos lá. Tem mais de quantos vídeos Adilson? É. Oitocentos vídeos aí? É. 750 vídeos. 750 vídeos galera. Pra vocês assistirem aí. E no domingo, domingo agora. Amanhã é sábado a feira Esperança. E no domingo a gente vamos pra a barragem Nova Camará. Nova Camará. Em Alagoa Nova. Então galera aí ó. Se inscreve aí no canal de Adilson Cordeiro ó. Valeu Bruno. Deixa o comentário aí. Valeu Adilson. Valeu. Valeu. E aí galera. Aqui é a parede do sangrador do açude ó. O açude do povão. Eu tô aqui com uma amiga Adilson. Adilson Cordeiro. O canal dele aí. Ele mediu aqui a água. Já deu cinco passos aqui. Olha só. Tava bem pertinho já ó. Aqui ó. Aqui a parede ó. Ali já é a água já. Olha só. Como tá aqui ó. Os pessoal deram uma limpada aqui ó. Pintaram a parede. Aí galera. A água já tá aqui já ó. Pertinho. Ó. Cinco passos. O amigo Adilson. Me deu aqui a água. Então galera. É isso aí. O vídeo de hoje é isso aí. Eu espero que vocês gostem. Deixe. Aquele like aí. Pra fortalecer aí o canal. Quem não é inscrito galera. Vou chegando aí. Se inscreva. Comente. Compartilhe. Cinco passos aqui. Eu vou medir aqui. Só pra vocês verem aqui ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco passos galera. Ó. Daqui a. Daqui a uns. Tudo indica daqui uns quinze dias. Que já tá sangrando. Aí. Eu venho aqui atualizar aqui. Pra mostrar pra vocês aqui. Viu. Se Deus quiser daqui uns quinze dias. Eu acho que ele. Está sangrando já. Olha aí ó. Água demais. Onze anos esse assunto. Passou. Sego. Sem entrar água nele. Olha só galera. Ali tá o. O amigo Adilson. Quem for inscrito aí no canal dele. Passa lá. Se inscreva aí. O canal dele é Adilson Cordeiro. Olha só galera. Aqui ó. Paredão aqui ó. A última vez que eu vim aqui. Eu não. Deu pra fazer o vídeo não. Que. Que o meu celular descarregou. Aí. Não deu pra mim fazer o vídeo não. Aí isso aqui tava. Tava tudo cheio de mato. Aqui ó. Aqui não dava pra pessoa andar aqui não. Aí a. A galera veio aí. Deu uma limpada. Ficou bom né. Pra quem quer vir. Visitar o covão aqui. Olhar. Galera. Vocês que são daqui de Arial. Que. Tá aí fora. Aí como tá o nosso açude aqui da cidade. Valeu galera. Forte abraço aí pra todos vocês. Fique todo com Deus aí viu. Aí galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. O meu amigo Adilson tá. Indo embora ali ó. Ele tá indo fazer outros vídeos lá no açude. De campo formoso. Aí eu vou encerrar o vídeo pra vocês aqui ó. Nessa. Olha. Que bonito. Lembrando galera. Que essa água aqui. Quando ele enche. Quando ele encher. Começa a sangrar. Essa água vai direto pra. Pra o açude. De Arasagi. De Arasagi. Em esperança. Olha só. Adilson já vai ali ó. Ó. Quando. O sangue dele desce ali ó. Passa naquele capim. Verde ali ó. Penta aqui no capim verde. E segue naquelas serras ali pra baixo. E vai. Direto pra. O açude do Arasagi. O balde dele aqui ó. O pessoal deram uma limpada. Olha só. Onze anos sem pegar água. Olha só. Valeu galera. Fica aí. Deus abençoe todos vocês.